Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Skate 3, bora lá fazer mais algumas challenges aqui. Hoje um How of Meat nesse local aqui, que é bem da hora. E bora lá, tô aqui com o Mike. E episódio, tá tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E é isso aí galera, vamos lá iniciando. Bora lá. Uh! Bora lá. Você falou oi, Alan. Falei. Ah, tá. Oi, Alan, oi. Oi, tudo bem? Fala oi, mano. Tudo bem, excelência? Opa, sou eu. Oi, e aí? Onde que pula? É aqui mesmo? Olha eu vibrando pra você lá, ó. É na ponte, mano. Alô? Me... Ué? A ródia, mano. A ródia. Vai, mano. Se me... Ah, ô. Ô, mano. Não louco. Ih, mano. Ô, mano. Tem que arrojar tudo, mano. Tem que ir lá na ponta? Será que pode ser aqui? Eu acho que pode ser aí. Ah. Vamos ver. Vamos ver. Ui. Eita, porra. Nossa Senhora. Vai, rapaz. As mãozinhas do Mike, mano. Vai, Mike. Olha isso. Minha. Nossa, cara. Minha cambalhota. É, mano. Cambalhota pra quebrar a espinha, mano. Como é que vai aparecer essas cambalhotas aí? Não é L1, L2? Não. É só R2. Daí você tem que puxar os analógicos pra cima, acho. Pra cima. Os dois, né? Uhum. É alguma coisa assim. R2? Os dois. É, R2. Minha. Nossa. Minha. 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 Nossa, velho. O cara colocou embaixo da camisa e fez lá, mano. Fez um combo, mano. Um combo, mano. Tipo Mortal Kombat. Faz assim, ó. Quando você pula... Só na guitarrinha. Já coloca os dois analógicos pra frente. Aí você vai pulando. O L2. R2. R de rato. Ah, tá. R de ratazana, mano. R de ramon. Ramon. Ó a espinha dorsal quebrou, mano. Aff. Minha. Junto com a bacia e mais mão de osso, mano. Minha. É, mano. Skate é cultura. Muita, mano. É, mano. Atomia, mano. Nossa, o Mike se jogou do like a... Minha. Nossa. Ih, mano. Essa queda não foi legal, mano. Ih, mano. Eu quebrei muitas partes importantes. O Mike tá doidão, mano. Minha. Nossa. Sua alfafa se jogou, mano. Ah, mano. Vai arrumar. Minha, nossa. Ô, ô, mano. Desliga o liquidificador aí. Liquidificador? Que fome. Ó, mano. Tem que ser malabarista, mano. Ui. Não era pra cair. Arrumbar. É, mano. Tem que ser... Nossa, mãe. É, caiu igual bosque, mano. Vai, mano. Vai. Embala. Minha, nossa, velho. Que isso, velho. Vai, 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 vai. Que isso, velho. Ele tava querendo dançar o crel ali, velho. É, mano. Deitado, mano. De barriga pro chão, né. Tá, agora eu vou lá pegar a velocidade, mano. Vamos lá, rapaz. Vai correndo, hein. Vai correndo, mano. Minha, nossa. Vai, rapaz. Nossa, agora vai, hein. Puta, lá embaixo aí sim, hein. Nossa senhora, agora vai. Agora vai longe. Ansei mil fácil agora, velho. Vai, rapaz. Nossa, ela quebrou a espinha. Ela quebrou a espinha. Ela quebrou a espinha, né, velho. É. Ah, meu Deus. Quebrou só a espinha retalha. É, mano. É, espinha retalha. Olha, 76, mano. Por 2 mil, praticamente, né. 2 mil. 2 mil pontos. Não. Ó. Ó. O Skit ficou bugadão nele, velho. Que isso? Ah, mano. Puta merda, viu. É, mano. Olha o cotovelo roxo dele, velho. É, mano. Cotovelo ralado. É só pôr band-aid, mano. Vamos girando, vamos girando. Nossa, quebrou a espinha, mano. Minha, nossa. Mike se feriu, mano. Bora de novo aí, mais uma? Bora. Bora. A espinha dorsal retal, mano. É. Bora. Não vai andar, Mike. Me deixa, mano. Velho, eu vou tentar uma outra estratégia agora. Ah, droga. Não sou eu primeiro. Ó. What else, mano? What else? É, mano. What else? Uh. Nossa, velho. Você quebrou o teu pescoço. Eu vou ver se cair de cabeça agora. Por que tem que ficar apertando pra ele ficar pulando aqui na minhoca, velho? Isso que eu não sei. R2. Só que você tem que colocar analógico pra cima. Pra ele ficar em posição de bola. É, tem que ficar em posição de cannonball. Ah, que bom. Ah, não. Larga o skate. Nossa, velho. Que isso, velho. O teu boneco bugou, velho. Vai, 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 vai. Ó, pra mexer as mãos, analógico. Mas tem que deixar pra cima, ó. Pra ele ir rodando assim, ó. Uh, uh, vai, vai, vai. Vai, mexe, pedrezinho. Não valeu mais. Já foi o limite. Até onde que pode ir com o skate ali, cara? Que eu não entendi. Também não sei, velho. Caraca. Eu fui longe, hein? O skate é louco, hein, velho. Nossa senhora. Ai, minha nossa. Ô, Mike. O que, mano? Acho que você tá com uma dorzinha no ombro, hein. Também, eu acho que não. Ih, mano. Parece uma lacraia, mano. Olha. Olha, velho. 81 mil pontos nisso, velho. Minha nossa. Achei que não ia fazer nem 50. Vai, velho. Analógico pra cima, hein. Os dois. Os dois, mano. Ih, apertando R2. E larga esse skate. L2 esse skate, mano. Ui. Puta, cara. Você falou lá que o skate... Eu apertei o triângulo e peguei o skate de volta. Nossa, velho. Mas aquele... Quando você põe o skate na mão, é o L2 pra largar daí. É o R2? Pra largar o L2. R2. L2. Ah, não tem mozão? Aqui, ó. A não ser que você jogue invertido. Vai. Vai, meu. Nossa, cara. Ah, meu Deus. Essa não vai dar. Ai, vai, 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 vai. Que isso? Nossa, velho. Parece uma minhoca louca, mano. Eu acho que quem ganha é quem vai mais longe. Como assim, mano? Eu vou aqui. Largou essa bodega. Sobe na paradinha. Nossa, foi ralando, velho. É, mano. Foi ralando, velho. Parece um cachorrinho, velho. What the fuck? Por quê, mano? Que isso, velho? Minha, nossa. Parece um cachorrinho. Cachorrinho insano. Vai lá, mano. Rala tudo. É, mano. Você não tá nem com raladinho no cotovelo, mano. É, mano. Vai ralar agora, mano. Tem que se quebrar, mano. Ele quis fazer mágica, né, mano? Pra puxar o skate. Vai, ó. Tá quase, vai. 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 Ó. Ó. Parece um cachorro batendo a perna, né? Mas era aquilo ali, mano. O esquema tava certo, mano. Ó, ó. Tô vibrando lá, mano. Vai, mano. Vai. What the hell is this? Ih, mano. Ih, ah. Minha, nossa. Vai, continua. Vai, Romba. Vai. Virou um tatu bola agora. Minha, nossa. Vai. 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 Opa, roto. Chegou limite. Ah, chegou limite por quê, mano? Chegou limite. É, mano. Chegou limite, mano. Minha. Ah, tem mais uma vez? Eu ou não? Ah, tem. Eu também tenho, não, né? Não sei. Não, você foi o primeiro, né? Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, Romba. Corre. Corre aqui, ó. Acabou o tempo. Nossa, que legal. Minha, nossa, foi. Nossa, agora embalou, hein, velho. Vai, Mike. Cachorrinho, mano. Vai, cachorrinho. Minha, nossa. Ai, carai. Que zoeira, mano. Cachorrinho, mano? Minha ideia. Vamos ver, ó. É, foi você que ganhou? Foi, né? Sim. Ah, foi nessa primeira, ó. É, ele deu bastante ponto por causa dessa queda inicial ali, né? É. Aí multiplicou. Sebrou tudo. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí um like, um favorito. Relembrando que você pode ver a visão do Alan e do Mike também aqui na descrição. Espera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Onde está o canal deles aí, beleza? Então é isso aí. Falam tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou. E até a próxima. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Nossa, cara, essa rampa aqui é boa pra fazer manobra, hein, velho? É boa pra fazer graça aqui, mano. É, mano. Faz graça. Faz graça, mano. Me... Ah, caí, velho. Nossa, andei na parede, cara. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu. Como é que fala tchau, mano? É, mano. Tchau, mano. Então é isso aí, galera. Valeu e... Fui. Falou. Nossa.